Vamos começar um novo quadro aqui no canal, que é o 10 e 0. Quem manda são os membros aqui do canal. Vamos começar aqui com uma cena da novela Rubi. Uma cena de novela que merece nota 10 é a cena da noite de núpcias da Rubi. A Rubi está hospedada na zona hoteleira de Cancún, em frente à praia, com o lindo do Heitor, e não consegue parar de pensar no Alessandro. Aí ela sai correndo do hotel em direção à praia, se ajoelha em frente ao mar e fica gritando o nome do Alessandro. Eu entendo, Michelle, que você realmente entrou na história de Rubi, se apegou ao casal, né? A Rubi e o Alessandro, que queriam os dois juntos. Mas pra essa cena aqui eu daria 0, ou no máximo nota 3. Por quê? A Rubi sai então de lá da cama, gritando pelo nome do Alessandro, vai lá pra praia, aí de repente chega o Heitor pra tentar acalmar-lhe e começa lá um diálogo bem cachaceiro. Parece que tomaram meia dúzia de Pitô, porque um fala uma coisa, o outro fala a outra, que não tem nada a ver, não faz o menor sentido. Aí ele diz assim pra ela, ela fala pra ele, né? Desculpa, Heitor, é que é a minha primeira vez. E Heitor, burro, como uma porta, porque, gente, primeira vez de Rubi, a essas alturas, Rubi, tu não tinha de virgem nem mais o signo. Mas o Heitor, essa porta de burro, acredita nela e ainda tem assim a genial ideia de dizer o seguinte pra ela, não se preocupe, meu amor, eu serei o seu primeiro e último homem. E aí é que a Rubi chora mais ainda, porque realmente, né? Ela queria ter mais opções aí no café da manhã do hotel e não salsicha com ovo, a mesma salsicha com ovo todos os dias. Quem quer isso, quem gosta dessa dieta é a Angelique Boye, que inclusive Michelle Nascimento é fã da Angelique Boye, tem até foto com ela. Veja só, a Angelique disse essa semana aí, Michelle, que disse que quer passar a vida inteira aí com a salsicha e com os dois ovos do Sebastián Rulli. Gostou da dieta. Algo do universo mexicano que merece nota zero é o clipe do Eleazar Gomes. A música se chama Nome é Poeta de Vida e ele colocou uma atriz no clipe que é igualzinha a Dana Paola. Agora sim, eu concordo com a Michelle e também dou nota zero para o Eleazar e também para esse clipe do Eleazar. Nota zero não, nota 10, 10 negativo. Não tem como salvar o Eleazar Gomes, gente. Esse cara aí bate em mulher, já foi preso por conta disso. É um péssimo ator, interpreta mal, canta mal e ainda tenta fazer esses clipes. E o Zé, o que tem a ver ele ter botado aí uma modelo parecida com a Dana Paola? É porque, para quem não sabe, ele e a Dana Paola namoraram por muito tempo. Parece que iam até se casar, a Lua de Mel ia sem Chernobyl, porque tem esse casal tóxico. Mas enfim, não se casou, até porque ela viu que realmente ele não valia uma garapa. Então pulou fora. Eu fico realmente sem entender, na verdade, gente, como é que uma pessoa pode ser fã de Eleazar Gomes. Aqui no canal, todo fã de Eleazar Gomes. Não sei se tem mais. Deve ter mais fãs, mas o problema é que a gente não sabe em que hospício estão. Não temos o endereço do hospício, mas provavelmente deve ter mais. No canal eu conheço um, acho que se chama Henrique. Henrique, tu ainda é fã do Eleazar Gomes? Porque se for, gente, não tem como ser fã de uma outra pessoa não, meu filho. Porque ele fica chateado comigo. Mas fica difícil eu ajudar aqui o Eleazar Gomes, porque Eleazar realmente não tem defesa. Você não podia ser fã, não sei, do David Cepeda, por exemplo. Porque o David Cepeda, assim como Eleazar Gomes, também é cantor e também canta mal. Ele também é ator, né, o David Cepeda, e também interpreta mal. Embora em muitos trabalhos o David até faça bem, por exemplo. Agora ele fez bem ser Laocência e ele estava tão bem que ele vai concorrer na nossa premiação. O prêmio Alos vai concorrer como interpretação masculina mais carismática do ano. Então, pelo menos, ele tem esses trabalhos, assim, que dá pra salvar, né? E, assim, diferente do Eleazar Gomes, o David Cepeda não bate em mulher. O David Cepeda, ele bate em outras coisas, na frente da webcam, que a gente já sabe, né? Que tem até vídeo aqui falando sobre isso. Mas em mulher, ele não bate. Pelo contrário, todo mundo fala que é um cavalheiro, uma pessoa realmente muito legal. E aí, agora, por falar em David Cepeda, a Daphne tem um 10 e 0 sobre ele. Estilo é uma coisa que você tem ou você não tem. Às vezes, é um estilo próprio, às vezes, é um estilo copiado. No caso do nosso amigo David Cepeda, acredito que a inspiração mais forte dele na hora de compor os looks, que ele tem aparecido recentemente nas redes sociais, tenha sido inspirado no estilo Tio do Pavê, com uma mistura de Seu Madruga na praia. Só faltou a bermuda jeans pra ele parecer o Seu Madruga em Acapulco, porque esse tênis com uma meia na canela e essa cueca sem vacanção ficou péssimo. Nota zero. Realmente, viu, Daphne? Não entendo muito de moda. Também não sou a pessoa que mais se veste bem no mundo. Mas essa roupa aí, esse look aí do David Cepeda na praia, tá muito engraçado. Tá parecendo o pateta depois de ter tomado um litro de anabolizante. E eu não entendo esse povo, né? Esses caras sem todo modelo e tal. Porque eles gastam um tempão pra ficar com o corpo todo estruturado e tal. É whey protein, é tempos e tempos na musculação. Realmente dão sangue pra ficar com o corpão. E aí você fica com o corpão, mas acaba se enfeando com umas marmotas dessas. Nota dez. Eu dou pro visual dele nas novelas. Ele sempre se veste até bem. Algumas novelas ele aparece com as roupas muito bonitas, né? Os seguranistas têm esse cuidado na maioria das vezes, né? Pra realçar a beleza e a importância do galã dentro da história. Mas na vida real, nota zero. Cepeda. Me ajuda a te ajudar, amigo. As fãs que me perdoem. Eu gostei mesmo da jaqueta. Parece que ele se veste bem, realmente, fora da praia. Na praia é assim. Mas não tem problema. Eu tinha uma amiga lá na minha cidade que tinha um cara aí muito interessado nela. E ela disse que tava com o pé atrás porque o cara se vestia muito mal. Eu falei, menina... E já ia dizer o nome dela aqui, mas não vou dizer não. Eu falei, menina, desde ser besta. Tu casa com ele. E depois que tu casar com ele, tu joga essas roupas dele tudo fora e compra umas outras assim. Vai lá na feira, uma promoção, e compra umas menos trubana, né? Agora vai largar o homem por conta disso? Ela me fez caso. Se casou com ele. Tem agora o quê? Dois filhos. Tem tempo que eu não converso com ela. Tá casada até hoje, tá vendo aí? E agora vamos vir aqui com a Mayara Magalhães, também membro do canal. E ela dá 10 para o retorno do RBD com possível turnê. É, todo mundo tá dando 10 para isso, até quem não era muito fã. Eu, por exemplo, não sou tão fã, também daria 10. Vamos ver o que ela escreveu aqui, olha. Como fã da novela e das músicas, bate uma nostalgia boa. Não irei aos possíveis shows, mas fico feliz se eles voltarem por um momento. Provavelmente algum DVD será gravado ou algum show irá parar no YouTube. E assim todos poderemos assistir. Já imagina, esse vídeo vai ter aí muitas e muitas visualizações. Se aquela live que eles fizeram com os quatro já teve, imagina agora que vai estar a Dulce Maria. Só a Dona Lula vai assistir esse vídeo aí umas 300 vezes, né Dona Lula? Ela gosta. Eu também vou assistir muito, hein? Eu gosto das músicas do RBD, embora não havia muitas novelas. Ela continua aqui dizendo o seguinte, olha. Mayara, quase 20 anos depois do início da novela e do grupo, numa época em que eu praticamente só tinha acesso à TV aberta e precisava comprar os CDs para ouvir e aprender as músicas, foi aí que meu amor pelo idioma espanhol só aumentou. Lembro também dessa época, em 2005, lá minha professora também passava as músicas do RBD e eu aprendi muito espanhol com o RBD. Enfim, e a nota zero, Mayara, vai ser para quem? Vai ser para o SBT. Vixe Maria, o que foi que o SBT fez? Pelos constantes cortes nas novelas mexicanas exibidas. Sabemos que não é de hoje que acontecem esses cortes. E pior, retirada da novela do ácido e bop vai mal. Acho uma completa falta de respeito para com o público. Vou fazer um pouco aqui de advogado diabo, do SBT. Sabe o que acontece? É que a Globo, como a Globo tem um monopólio da televisão e ela sempre tem muita audiência, a Globo nunca usa essas estratégias. Já o SBT muito, a Record também. E aí depois eu pensava que era só coisa do SBT, ou então da Record. Mas viajando para outros países e tal, eu percebo que tem muito, mas muito, muito disso. A própria Telemundo, ela continua. Temos que levar em consideração que ainda há poucas pessoas que não têm acesso a streaming e internet e só contam com canais abertos de TV para se distraírem. Lembro de quando eu mesma, nos anos 90, em princípio dos anos 2000, só tinha os canais abertos e sofria com os cortes. Ou até retiradas de novelas que eu gostava muito do ar. Eu amava a passion de gavilanes e a TV tirou do ar. Eu lembro, também gostava, a RedeTV tirou do ar essa. Tirou do ar também aquela Pedro Escamoso. Nota zero para a RedeTV. Vencer o Desamor está sendo picotado ao ponto de ninguém entender a história. Minha irmã, que me disse, indignada. Ela acompanha a novela pelo SBT, ela trabalha no interior do Amazonas, fronteira com Colômbia e Peru. E a internet lá pega quando quer, de veneta, né? Então, mesmo com as condições financeiras e tendo o serviço de streaming, minha irmã só tem disponível a TV aberta a maior parte do tempo. Olha, é difícil, viu? Mas tá aí, muito bem, o seu nota 10 e nota zero. E temos aqui a Mirela Rodrigues, que dá nota 10 para a série Palpito, que se chama, acho que no Brasil, Coração Marcado. Apesar de já ter assistido muitas produções colombianas, essa me surpreendeu pela qualidade, pelas atuações, pelo texto e pelo tema. Tudo é bom nessa série. Cheguei nos últimos episódios completamente vidrada na história. Perdi o fôlego várias vezes. Não assisti Palpito, até queria, para ver se ela entrava aqui na nossa premiação, mas quero assistir. Tem o Michel Brown, que fez a novela Passão de Gabilanes, e tem também o Sebastián Martínez, que fez Hasta que la Plata nos separe. Sebastián Martínez está concorrendo como o melhor ator do ano na nossa premiação. Que interpretação maravilhosa desse cara nessa novela. Acredito que também ele deve ter ido muito bem na série Palpito. Quero assistir assim que der tempo. E a nota zero dela, olha, vai precisamente para Passão de Gabilanes 2, da Telemundo. Não assisti a primeira temporada, mas sabia da história central. Fui para a segunda temporada curiosa, sobre como eles iam mesclar a história do elenco original, lá o Mário Cigarro e todo mundo, com o elenco juvenil. O que me chamou a atenção da segunda temporada foi justamente os protagonistas juvenis, mas foi sofrido chegar no último capítulo. As primeiras semanas foram boas, mas depois só ladeira abaixo. O que deu para salvar foi o inegável carisma de Dana Garcia, que é a protagonista, a Natasha Claus, o Michel Brown e Sariq Leon. Bom, apesar do núcleo dela ter tido muito destaque, depois de um tempo ficou chatíssimo de assistir. Parecia que estava andando em círculos. Gostei muito de todos os protagonistas juvenis, em especial a Diário Santana. Vai concorrer como revelação do ano na nossa premiação, Diário Santana. Uma pena não terem se aprofundado com bons temas e bom desenvolvimento na história dos gêmeos de Norma e Juan. E também o Andrés, que era o irmão lá da Gabi, esse menino também fez Rebelde, da Netflix. É um ótimo ator, ele também quase entra na nossa premiação como revelação, um ótimo ator. Como se tudo isso não fosse suficiente, Telemundo teve a grande ideia de cortar os capítulos. Mesmo que o resultado não tenha sido estrondoso como a temporada primeira, os telespectadores mereciam o respeito de assistir tudo o que foi gravado. Só quando a produção chegou na Netflix é que se pôde assistir. É mais ou menos um pouco também como a queixa aqui da Mayara, né? Eles vão cortando e tal. A Passion de Gabilanes vai concorrer a umas sete categorias na nossa premiação, mas não como melhor novela. Porque na categoria de melhor novela só vai estar as que tiveram um roteiro digamos, muito, muito bom. Um roteiro mais fluido. E o roteiro de Passion de Gabilanes realmente foi um roteiro muito trancado. Parece quebra-mola. Qual é o seu 10 nota zero aí? Escreva nos comentários. E aí, como é que eu mando o meu 10 zero aí pro seu vídeo? É só fazer parte aqui do clube de membros. Não precisa ser o plano da academia. Pode ser o plano 1, que é o Amigos de Lálima, que só custou em 99. Lá tem vídeos de viagem, falando histórias da minha vida e tal. Eu não sou membro, eu não posso mandar, não. Porque é uma maneira de você apoiar o canal, de eu pagar o editor e tudo mais. O YouTube é um negócio, né, gente? A gente não tá aqui pro hobby. Se fosse pro hobby, eu tava na cama assistindo filme. Porque você não sabe o trabalho que dá ter um canal. É só participar aí do clube de membros, que lá tem o e-mail, tá certo? Pra você mandar. No mais, se inscreva na bodega do canal, pelo menos. Assista as propagandas. Isso ajuda demais aqui o canal continuar, né, rodando. Porque senão, meu filho, isso daqui para, né? Se inscreva, dê o like e continue maratonando o canal clicando aqui nessa playlist, olha. Obrigadão por ver o vídeo até o final. Um grande abraço. Acabou o Marginal. Acabou o Marginal.